Fala galera, beleza? Então mano, tamo aqui hoje, mano Ó, 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 calma, calma, pega Ih, não veio Tamo aqui hoje mano, pra mais um upload de O Nosso Mundinho Tá dando muito certo a série, vocês tão gostando muito mano Então, pela primeira vez eu quero pedir Pra vocês deixarem um like mano, eu não pedi até nenhum upload Até agora, então deixa o like aí mano E mano, vamos se preparar Que hoje tem muita coisa hein Bom, e como vocês viram na Thumb, hoje a gente vai tá protegendo uma vila Mas essa daqui a gente tá um pouco protegida Então vamos pra outra aqui, mas antes eu preciso Achar o cara das ferramentas evoluídas, aqui é esse mesmo Bom, eu preciso pegar uma espada de diamante Pode ser esse encantamento mesmo, porque a minha tá ruim E eu preciso arrumar 15 esmeraldas Dois esmeraldas pra pegar um machado também Ah, e aproveitando que eu tô colhendo a plantação aqui Eu queria falar que em breve também eu vou estar dando um upgrade No meu computador, então vai ficar mais liso ainda O mapa e vai ficar muito bom pra vocês assistirem Eu vou dormir primeiro, sai Ah não, agora tem dois, foi, boa Bom, pegamos aqui todas as esmeraldas Que a gente precisa, vamos pegar nosso machado lá agora Ah, e pra vocês que tão dando justiça sobre a farmia de ferro Não tá precisando não, porque tem muito ferro aqui Se eu olhar lá no baú tem mais um pack e meio de bloco Que dá tipo, cada um pack dá isso, dá uma linha Então tipo, tem um montão aqui ó, e toda hora tá nascendo Não tá totalmente eficiente, mas É mais do que eu vou precisar de ferro aqui E é isso, obrigado por todos os comentários Tô ajudando muito Bom, mas agora vamos pro que importa Pro processo de hoje a gente vai ter que proteger uma vila E eu quero usar bambu e bagas doces Bom, vamos começar a colher as bagas então né Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa mano E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês É que, porque a gente vai usar o bambu Pra proteger outra vila que tem longe Porque o bambu ele cresce assim Então ó, quebrou um Quebrou um, caiu os dois Então o bambu é muito mais barato do que cerca Porque a cerca a gente tem que ir lá, pegar a madeira, a árvore Tem que refinar, tem que fazer a crafting table Tem que fazer a cerca, tem que colocar E depois tem que tirar porque é caro O bambu não, você colocou, espera ele cresce Coloca em todo lugar e acabou Mas a gente vai tá testando o bambu hoje Vamos ver no que vai dar, ok? Então é isso, agora eu vou terminar de arrumar Vou formar umas comidas aqui pra não faltar lá Já peguei tudo que precisava Não sei se eu gravei porque eu não sei o que eu tava gravando Que eu não tava, mas tamo aqui né Então bora lá Então né, cara Eu pique, peguei ovo de galinha Eu taquei um ovo né Daí o golem ficou bravo que eu taquei um ovo E me matou Tomara que você morra Vai, isso aí que dá me matar Morre no fogo, vai Eu te ajudo, eu te ajudo Vai, morre no fogo Aconteceu que a gente acabou fazendo uma casa E a gente nem usa, mano É porque dá muito trabalho entrar nela Eu me arrependi um pouco de fazer Sabe, mas é, vou fazer o que Olha aqui ó Ela tem um defumador Eu fiz um defumador pra ela Olha aqui galera E o defumador esquenta qualquer comida duas vezes mais rápido Então vamos deixar ele aqui E vamos lá pra Vila Nova Daí quando a gente voltar daqui um tempo vai tá aqui Ok, estamos prontos A partir de agora Eu vou tá indo pra Vila Eu não vou voltar mais Por um bom tempinho Até eu resolver tudo que eu quero E eu vou ter que levar alguns itens especiais Que faltou aqui Caso eu precise né Ótimo O amor é lindo Mas então Voltamos aqui Estamos aqui já prontão Pra sair da Vila Eu já peguei tudo que a gente precisava Carvão, madeira, comida Fizemos uns itens de diamante Que já pegando com o Villager Bom, a gente vai dar uma sumida por um tempo Talvez se a gente volte pra cá no futuro Eu não sei ainda Vamos descobrir né Mas eu sei A Vila que a gente quer ir É pra lá E é longe Bem longe Lembrando aqui Eu quero soltar vídeo diário Dessa série aqui Só tava faltando Esperar a série Pegar um feedback em meia hora Então se você quiser mandar pra algum amigo Logo logo A gente vai tá conseguindo soltar vídeo Todo dia Quem sabe mês que vem No mês das férias Um vídeo todo dia da série Vai ser bem legal né mano Eu acho que sim Eu acho que seria legal E vocês? O que vocês acham? Eu não sei né mano Dá uma comentada aí Qualquer coisa Mano olha que lugar da hora Que a gente tá passando Olha a lava ali Vai chegar na água daqui a pouco talvez Aí gente Acho que tamo chegando aqui Era pra ser por aqui a vila Ó ó ó Tamo vendo a fumaça dela ali Tamo chegando na vila Aqui Só subir essa montanha aqui Temos lobos aqui nessa vila também Que legal isso O que mais que a gente vai ter aqui de legal Tem plantação ó Tem villager nessa vila? Tem tem Oi oi tudo bom? Tem baú Ó Tem muito villager nenenzinho nessa vila Que legal Temos sinos Tem um andar aqui debaixo da vila Temos gatos Agora a gente tem que fazer a seguinte coisa Que é proteger ela E dá pra ver que Essa é uma vila bem aberta Bem diferente né Eu acho que vai ser um pouco difícil Deixa eu ver se tem mais casa pra cá Não pra cá Porque a vila acabou né Beleza Então tem que proteger essa área toda E vai ser muito difícil Porque a vila não é reta mano E se eu vou conseguir proteger uma vila que não é reta mano Imagina uma que for Então Bora começar o processo Beleza Voltei Ó É o seguinte Eu dei um cortezinho aqui Eu tampei algumas coisas que faltavam Coloquei mais bambu de tia Que eu descobri que eu tinha um pack de bambu largado Aqui ó Sobrando 16 até Dá pra colocar sei lá Aqui Pronto Colocamos E eu coloquei tocha em tudo Bom Até agora Nenhum zumbi conseguiu entrar Eu não vi nenhum villager morrer E os bambu nem cresceu ainda Sem falar que tem as plantinhas que precisarem Então eu vou tentar Dormir aqui em alguma casa E esperar o tempo passar Pra testar melhor Então a gente já volta Calma aí Ok Se passou Acho que Dois dias de Minecraft Que basicamente Eu fiquei tudo É ficar dentro de uma casinha Só voltava pra dormir de noite Eu acho que os bambu cresceu Não o suficiente Mas cresceu uma qualidade boa Então vamos ver como que isso vai interferir Na defesa da vila Vou deixar ficar de noite Não vou fazer absolutamente nada Tem lugares como aqui Olha Que não cresceu por causa daqui Que seria legal se tivesse crescido E entre outras coisas Que poderia ter acontecido Tipo aqui Aqui não cresceu nada E seria bom se tivesse crescido Então fazer uma defesa mais manual Aqui né Já que deu basta Boa Aqui tá mais seguro agora Eu acho E agora Tá ficando de noite E a gente vai ver Como que vai estar A nossa nova defesa da vila 100% gratuita Mano Oficial Como Baixa Ramacha Pirata Galera E é isso Mas antes Eu queria pedir pra todo mundo Deixa o like aí Mano Se tá gostando do vídeo Mano É um vídeo bem diferente Do que a gente tá fazendo Nessa série aqui Eu tô trazendo só coisas assim Cada episódio É uma coisinha louca É diferente né Vamos ver no que vai dar Eu quero ver o que vocês gostam De assistir também O que eu gosto de fazer E vamos tentar juntar Todo mundo Deixar todo mundo feliz Lembrando que a edição Dessa série dá muito trabalho Mas se você puder Deixar o like de verdade Vai ajudar Agora chega de enrolação E Não dá Não dá pra escolher Como tem um villager aqui Mano Vai pra casa Não Vai pra casa Como esse villager Veio para aqui Vai pra casa Isso Ah ele sobe no telhado aqui né Ah é Até que é fácil Então tecnicamente Lembrando que a nossa vila Não tem nenhum golem Ainda pra proteger também Então é só Só os bambuzão Opa Ah Que a espada corta em um só Que legal É só os bambuz mesmo Pra proteger aqui Nossa vila do momento né mano Então tomo aqui na escassez né mano Tomo aqui na E eu acho que a qualquer momento Vai começar a spawnar zumbi Cadê Zumbis Olha se alguém ver um zumbi Me avisa que eu tô procurando tá Ó Temos um enderman já Temos um enderman Só que eu quero um zumbi Não um enderman Dois endermans Segurando blocos Olha o villager bobo Ali em cima solto É que ele vai morrer Esse com certeza morre Ali não tem como voltar não Deixa ele lá buscar ele Ele se prendeu de novo Ah mano Eu sei que morra vai Olha aquele villager morreu Aquele villager bobo Que ficou lá em cima Não falei que ele ia morrer Não Olha o cara não consegue nem atacar o villager mano Olha como essa defesa é boa O cara tá na cara do villager Não consegue atacar ele mano Vamos ver se quando fica de dia Ele vai tá vivo ainda Nossa Até agora tá indo tudo muito bem Por aqui Por onde que sobe mesmo Já esqueci Daí tem que arrumar um jeito De entrar aqui agora né Que também vai ser difícil Eu coloquei umas plantinhas aqui Porque eu achei que aqui tava um pouco vulnerável Nenhum zumbi aqui também Ó os villagers tá de boas Os caras nem pra casa tão indo Ou porque ele não tem ido pra casa Eu não sei Mas que nem zumbi tá vindo aqui Tá Tem zumbi aqui embaixo Mas ele não vai conseguir vir Aqui ó Não tem nem zumbi Não tem nem ouzo Ali em cima eu coloquei muita tocha Então não vai nascer Vamos voltar a ver aquele villager lá Nossa Aqui não coloquei tocha Acho que foi outro aqui em cima Aqui nada também Tem algum villager aqui dormindo? Aqui não tem Ah Aqui tem um baú Nada Villager dormindo de porta aberta Aqui né Tá calor né Tem que dormir de porta aberta Cheio de tocha aqui Ó tem o villager de leuma aqui Deixa eu matar esse zumbi aqui Calma aí Mas só tinha um zumbi aqui Se marcar o zumbi daqui Ele voltou E o outro E o outro zumbi ficou preso Por causa que eu não vi nenhum zumbi morto Talvez ele seja Esse villager aqui Olha Quanto mob E nenhum vem aqui Mano Opa Aranha passa né Mas aranha top Aranha escala né Bom Fora aranha Não tô vendo nenhum mob aqui mano Ó o zumbi Ó o zumbi vindo Ele não consegue Ele não consegue mano Essa é a melhor defesa Mano Ó o zumbi Ó o zumbi vindo Ele não consegue Ele não consegue mano Essa é a melhor defesa Deixa eu ver aqui Ó Ele tá preso E se eu botar mais aqui Ele não sai Ó Ele não vem aqui Ele não consegue vir aqui Olha Não consegui mesmo Aqui também ele não passa Quer ver Cadê ele Ele não passa aqui Mano Essa é de longe A melhor defesa Pra ver Sem falar que tem uns cachorros Ali que matam zumbi Nossa mano Tá dando sono aqui Então cansei de tentar Matar zumbi Que não vem Vamos dormir vai Bom galera Mais um vídeo Vai ficando por aqui Mas calma 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 Eu tenho que perguntar Duas coisas pra vocês Bom Botem aí no cardzinho Que tá aparecendo agora Se vocês preferem Que no próximo episódio A gente faça a seguinte coisa Vá atrás De Não Se querem que a gente Reforme essa vila aqui Deixa a vila bonitona Porque agora ela tá protegida Mas ela não tá bonita Não Tipo Quebra as casas Dê uma arrumada Em tudo Com essas ruas Ou Que a gente faça uma mob trap Então vota aí no card Que você prefere Mano Comenta alguma coisa aí No vídeo E é nóis Mano Eu vou tá colocando O nome de algum de vocês Na vila aqui Então mano Comentem aí Bastante coisa E é nóis Falou E oba E é nóis E é nóis É nóis É nóis